O Natal chegou, o Natal chegou Devemos agradecer ao menino Jesus Que nasceu e morreu na cruz Sem nós merecermos, Deus nos entregou O Seu Filho amado, pra pagar nossos pecados Ele pagou, sem dever Todo sacrifício, foi pra nos proteger Com toda gratidão, eu faço essa canção Pra te agradecer e também pedir perdão Com toda gratidão, eu faço essa canção Pra te agradecer e também pedir perdão O Natal chegou, o Natal chegou Devemos agradecer ao menino Jesus Que nasceu e morreu na cruz O Natal chegou, o Natal chegou Devemos agradecer ao menino Jesus Que morreu na cruz Com toda gratidão, eu faço essa canção Pra te agradecer e também pedir perdão O Natal chegou, o Natal chegou O Natal chegou, o Natal chegou Devemos agradecer ao menino Jesus Que morreu na cruz, o Natal chegou O Natal chegou Devemos agradecer ao menino Jesus